Sampra Z Sampra Z Eu nunca vou deixar de sonhar Aí MC Marques Como diz Racionais Eu sempre fui um sonhador E é isso que me mantém vivo Aí menor Vai buscar o que é seu Porque o que é seu Só você pode alcançar Nunca deixa de sonhar É Bora Sampra Z no som do Marques E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sampra Z Sampra Z no som do Marques Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Meto Marcha vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode A risada da cara de vezes merece Olha só, os menores hoje de poche Abra a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Como diz acionais Eu sempre fui um sonhador E é isso que me mantém vivo Ai menor Vá buscar o que é seu menor Porque o que é seu Só você pode alcançar Nunca deixe de sonhar Sampra Z no som do Marques E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Olha atrás Que a sua hora vai chegar Deixa os menores voar É só ter fé em Deus Fé em Deus Fé em Deus Ai, 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 ai Sampra Z Sampra Z no som do Marques Tá torcendo contra o meu progresso Tá preocupado com o meu sucesso Eu sei quem trama e quem tá comigo Cansei de dar moral pra falso amigo A ingratidão é virtude dos fracos Eu não sou daqueles que gostam ir no prato Vou na fé, tô firmão, tranquilão, tô na paz Dá licença aqui que eu tô correndo atrás Tu leu é dos menor ralé Que você tirou de mané Hoje a firma tá de pé Tá em construção o castelo da fé Tô vendo os invejosos voltando de ré É assim que é É assim que é Malandro é malandro e mané é mané Coração de vagabundo bate na sola do pé Toda positividade remando contra a maré É assim que é Malandro é malandro e mané é mané Coração de vagabundo bate na sola do pé Toda positividade remando contra a maré Essa é pra mim e pra você Pra todos nós que somos positivos Positividade Tu lembra dos menor ralé Que você tirou de mané Hoje a firma tá de pé Tá em construção o castelo da fé Tô vendo os invejosos voltando de ré É É assim que é É assim que é Malandro é malandro e mané é mané Coração de vagabundo bate na sola do pé Toda positividade remando contra a maré É É assim que é Malandro é malandro e mané é mané Coração de vagabundo bate na sola do pé Toda positividade remando contra a maré É isso aí É isso aí, é isso aí, gente Positividade sempre Lembra dos menor ralé? Vai eles aí, ó Vai eles aí, ó Positividade a todos Uhul Beleza Muito bom Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL